Vamos receber Selma Marques, a Musa do Arrocha! Selma Marques, a Musa do Arrocha! Só de mal, só de mal! Cheguei às 15 horas, nem marquei meu horário O salão tava cheio Ninguém na sala despede, sem querer Ouvi toda a conversa Mas que toda essa moça, não quer mais ser a outra Não deseja esse mal pra ninguém Pra esposa não é fácil também Mas espera aí E esses detalhes, se eu conheço o endereço e sobrenome Esta safada está falando, é do meu homem Quebrei o pau Abri a porta e só roei, foi no cabelo Desci do salto, parei o salão inteiro Ficar com ele, que ele agora está santeiro Quebrei o pau Com o aplique, o índio e os bolsinhos Não acredito que ele me traiu com isso E eu não sabia que ele gostava de lixo Onde ficar com esse estrofício Só de mal, só de mal! Chora, miseria! Churrascaria! Não, anarim! Mas que dó dessa moça, não quer mais ser a outra Não deseja esse mal pra ninguém A esposa não é fácil também, mas espera aí Esses detalhes eu conheço, o endereço e o sobrenome Esta safada está falando, é do meu homem Quebrei o pau, abri a porta e só roei foi no cabelo Desci do salto, parei o salão inteiro Ficar com ele, que ele agora está santeiro Quebrei o pau, vou aplique um e aí se ele fosse isso Não acredito que ele me traiu com isso Eu não sabia que ele gostava de lixo Quebrei o pau, abri a porta e só roei foi no cabelo Desci do salto, parei o salão inteiro Ficar com ele, que ele agora está santeiro Quebrei o pau, vou aplique um e aí se ele fosse isso Não acredito que ele me traiu com isso Eu não sabia que ele gostava de lixo Pode ficar com esse estrufício Chora cachorro em largar Estrufício Que vera Selma Eu adoro te receber aqui, minha amada Seja bem-vinda Paulinha, obrigado mais uma vez pelo convite Hoje lançando essa música nova, né? E começar bem no palco aqui da Paulinha Lobão É sucesso de história total, né? Com certeza Só de uma bolinha Só de uma bolinha Eu conheço o endereço e sobrenome Esta safada está falando, é do meu homem Quebrei o pau, abri a porta e só roei foi no cabelo Desci do salto, parei o salão inteiro Ficar com ele, que ele agora está santeiro Quebrei o pau, abri a porta e só roei foi no cabelo Não acredito que ele me traiu com isso Eu não sabia que ele gostava de lixo Pode ficar com esse estrufício Ai, maravilhosa Já 15 anos de carreira Isso, 15 anos de carreira Olha, olha Vai, vai Chega essa rua Simbora Vamos Só de mal, só de mal Só de mal, só de mal Se é uma marca só de mal Só de mal, só de mal Desce, desce, vai Só de mal, só de mal Se é uma marca só de mal Periquita no chão Periquita no chão Periquita no chão Desce, mulher Agora desce Agora desce Agora desce Olha, gente Seguro Agora desce Bem, o dia que a Selva veio aqui, cheguei lá em casa, todo mundo brigando comigo, bolinha. A senhora tinha que ter descido também, só a Selva que desceu. A senhora tinha que ter, a senhora tinha que ter representado. A senhora tinha que ter representado. A senhora é o representado, né? O pessoal briga que eu gosto de botar o pessoal pra fazer a briga no chão, mas eu não faço. Fazer o que, né? Você não faz? Eu não, eu não consigo mais. Olha lá, Dória, eu quero agradecer a tua presença maravilhosa aqui no palco do nosso programa. Obrigada pelo convite. Sucessos. Obrigada. Como é o nome dessa música aí? Quebrei o pau. Quebrei o pau, sala de espera. Quebrei o pau, só ouvindo essa história. Sala de espera, viu? Sala de espera. Sucesso, sucesso. Paulinha, antes que acabe, olha, hoje, lançamento oficial na BC de Fialho, House Bar. Todo mundo corre pra lá, bem, banda completa. É só isso aí que a galera vai curtir. Hoje vai ser só esse negócio que eu perco o pau. Miséra. Chora, miséra. Amada, vai com Deus. Valeu, obrigada, gente. Valeu, valeu. Seu amor, no palco do nosso programa, álbum. Vai!